meu pai do céu velho eu não acredito meu deus filha da filha da sai daqui caraca mãe caraca filha da fala galera sejam muito bem vindos ao canal líquido partidinha hoje aleatória aqui squad para vocês eu não faço ideia de quem são essas pessoas estão falando eu não conseguimos contar um escutar é mas eu consigo escutar eles e aí aqui ó esse castelinho para pegar um outro e depois desse ali pra colinas assombrados deus deu deus e não deu o que é isso chama é de xai mendes aí o xai mendes mandou mandou depois do rudo como que vamos rapaziada cara teve um que caiu longe aí cara certeza vai dar galho mas tudo bem daqui a pouco vai apitar e turu turu mas batman não batman não vai até lá espero que não de galho mano agora vamos que vamos já vamos descer aqui e sempre tem alguém que opa é sempre tem alguém que tem que cai aqui em colinas então nunca é uma boa ficar sozinho e acabou acabou material em seu pulo vai ser o pulo da fé em foi foi dá aquele suspense mas deu bom a gente tem um baúzinho aqui acho não né com certeza essa mg tá bom é que tá bom hoje mas diz aí rapaziada o que vocês acharam aí dessa skin do batman desse pacote eu esperava que fosse eu avisei eu avisei eu sabia velho eu sabia que isso ia acontecer eu sabia eu tinha absoluta certeza que isso ia acontecer eu tinha luz pra todo mundo aqui sai eu não vou lá não eu não vou lá não sou batman mas pô sou batman de rio card velho nem tenho não tenho bate móvel não tem bate ruim não dá não dá ele assim é engraçado que o moleque nunca tô sabe ele realmente acho ele tá com esperança sabe ele tá botando fé mas infelizmente não vou poder corresponder essa fé desculpa cara desculpa nada também né caiu longe porque opa 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 calma aí vamos recuar vamos recuar que eu tô sozinho são em dois eles são em dois esperar rapaziada chega aqui ó vamos ficar aqui ó na 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 surdinha que isso não dá nada ô louco ô louquito cabrona nada tu quer mandar uma dessa tem outro que eu tô escutando barulho aí chegou ele vai pegar a sniper ai pegou a sniper meu deus velho até a lutinha fogo velho eu tava esperando o maluco vim ah tá bom tá bom se ele fizer um bom trabalho com a sniper não sou tão bom assim tá bom obrigado aí irmão sensacional cara tem mais gente aqui eu tô escutando barulho ou bugou velho ô bugou paixão dinho xodin 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 vai ser importante cara acho que deve tá aqui embaixo não é possível opa opa movimentação estranha movimentação estranha ah acabou a missão eu não acredito porque meu pai tivemos um pequeno problema técnico aqui né gente mas o amigo conseguiu matar opa a tática azul tática azul me agrada bora irmão me resta aqui acho que o maluco me arromba essa tática bora vamos anda ali anda ali obrigada cabra mano putz as gracias ó cavaleiro supremo acho que ele não pegou não ai meu deus velho ele pegou tudo ele pegou tudo ele pegou tudo mano cara puxa aleatório tem que tem que tem que ficar bem tranquilo senão não dá não velho mas tá bom tá bom tá bom se não for chudinho já compensou cavaleiro supremo como cara falando de cavaleiro supremo entre o cavaleiro negro e o cavaleiro supremo sem levar em consideração a questão da raridade qual que vocês acham mais bonito eu acho mais bonito assim pra ser sincero o cavaleiro supremo acho bem mais robusto bem mais trabalhado e tal opa 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 tem gente aqui enfim continuando acho bem mais trabalhado que a skin do cavaleiro negro que isso velho puxa na sala eu não dou mais eita eita me embolei aqui pessoal embolei aqui construção aqui tô falando não peguei a nossa ae reperei não reperei né mas peguei aqui a táxica azul pequenos problemas técnicos aqui na construção mas tudo bem meu pai do céu batman esse aqui é o batman fora do treinamento tá rapaziada é o batman aposentado então por isso vocês vão ver aí alguns erros técnicos e tudo mais o batman está assim morando nc e e ns e está na aposentada aposentadoria dele assim um pouquinho mais velho sabe o problema dele é encarar a fila no supermercado rapaziada que tá falando esse tipo de coisa assim uma briga na fila do banco daí foram chamar ele pro fortnite e tá aqui né de fazendo um bico opa quase que eu caio opa 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 tem alguém aqui em park acho que isto aqui não vai ser editado isso aqui vai ser encor... ai meu deus do céu velho que batman é você irmão que não abre a capa para aterrissar que batman é você que batman é você tem gente aqui certeza eu vou me equipar que eu lança granadas quando chegar mais perto já vamos já vamos para bate a vamo que vamo vejo 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 a gente tá ali na frente já vamos atacar aqui ó 2 granaditas vamo cabrano anda ali ó pulando ali o menino não foi o pudo pegar de porta pegar ali roubei tudo desculpa me desculpa não foi intenção vocês roubaram a sniper lá e a tática azul então estamos aqui explodindo bate batida explosiva ali dropado dropado equipado ali ficar atento do nada se explode 150 de dano que a gente poderia não ter tomado esse é mais gente aqui a verdade tanto que o maluco não morreu direto o maluco foi atordoado para depois ser morto vamos ver cadê eu acho que tá rolando um tiro lá de cima para baixo então tem que ficar atento para tomar a montanha cadê cadê ah lá 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 o danado lá vou até marcar para os malucos verem para não ficarem devolver aqui não dá rumo vamo lá batman qual que vai ser sua estratégia batman que que você quer fazer cara vamo ver que que a gente pode fazer tem gente ali na esquerda tem gente talvez na direita não um dia ali mas talvez tenha gente aqui na direita também tá bom de ficar atento bora 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 rapaziada pega o jump pega aqui pega aqui pega aqui aliás essa a mano maluco caiu o maluco caiu vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá o cara aí irmão é não que vai te acertar essa cara aí o cara aí compadre o maluco aqui espero que ninguém atire de tempo de reançar eu já tava falando das a delta eu também dei mole eu podia ter equipado a outra as a delta desculpa não 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 estartei a partida sem ver muito obrigado aí mestre das edições estou a parede eu acho que vou pegar uma snipe velho mete a cara irmão aí agora eu tô equipado mas foi pra na real rapaziada não foi intencional foi foi e na real foi intencional sabe foi só um tiro de alerta eu sou contra violência entendeu batman batman não mata batman só manda um aviso foi exatamente o que eu fiz só avisei para ele ficar ligado e não ser um cara do mal opa 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 dai dai meu pai do céu cara incrível incrível tá bom maluco tá parado mas nem deve ter visto de onde veio tá vendo aí rapaziada por isso que sempre tem que construir uma boxezinha 本当 oanha pra muita chaveota vamos lá é pra tentar pegar aqui o que a gente pretende ser v fede Bora! Ah, tá bom. Tá bomzinho o loot. Já dá o suficiente. Vamos voltar pra lá? Opa, opa, opa. Fez construção. Fez construção ali na montanha esquerda. Acho que pode ser o... Pinguim. Fazer uma construção aqui bem tranquila. Olha esse 90 graus, cara. Olha essa construção de box assim. Ultratubo. Construction. Porra. Foi tão rápido, cara, que vocês... Sei lá, velho. Nem sei o que eu tô falando. Bora lá, bora lá. Abriu o pixelzinho aqui, ó. Uma boa. Ah, tem gente ali. Isso é certo, mas... Mas não sei se... Se tem gente atrás. Mas deve ter também. Depois dessa bala de sniper que o maluquinho tomou, cara. Vou sempre colocar a parede em todas as voltas, cara. A gente nunca sabe onde é que tem um sniper... Tentando pegar... Você de surpresa. Tentar pegar você de costas. Tentar pegar você de costas. Sempre fique atento. Pra não tomar de costas. Eu vou ficar aqui numa boa, velho. Ficar aqui, ó, com a sniper. Sniper sul-americano. Ah, mano. Começou, velho. Irmão, faz a tua box, irmão. Deixa eu na minha aqui, cara. Pô, estou aqui. Sniper american. Ah, mano. Vou dar o convito, velho. Tá bom. É brincadeira. Tá bom que eu não ia acertar, mas... Caraca, irmão. Vai pra outro canto, velho. Obrigado. Hum, tomou, tomou, hein. Tomou. Senta um pouquinho. Cara, esse maluco está com um sério problema. Meu Deus. Caraca. Vai pra tua box, boludo. Meu pai do céu, cara. Isso que é da minha equipe, hein, velho. Isso que é da minha equipe. É engraçado. Que, cara, é muito raro agora cair com BR, sabe, em partida aleatória. Eu já tô conseguindo cair com... Com argentino, com chileno, com gente do Peru. Tá tensa, mano. Me sinto mais isolado. Que eles começam a falar várias palavras lá, velho. Várias palavras. Não entendo nada, velho. Só entendo... É... Não sei o quê. Para por aí, sabe. Começo a fazer uma porrada de perguntas. Aí eu me sinto por maior... Mal burro, sabe. Caraca, velho. Maluco nessa idade já fala espanhol. Brincadeira, tá, rapaziada. Leve ser sério, não. Maluco, maluco. Maluco, maluco. Para aí, para aí. Toma. Meu pai do céu. Muito bom, muito bom. Velho, só por essa a gente já merecia ficar no top 3 da partida, cara. Eu já tô... Eu já tô feliz. Eu já tô feliz. Quero ganhar, quero ganhar. Mas se ficar no top 3 eu já tô feliz. Vamos, vamos. Mestre da construção. Que isso, que isso. Deu galho, deu galho. Pequeno problema técnico aqui. Tá lagando, sabe. Tá lagando. Ixi, mano. Maluco caiu, velho. Calma aí. Acabou. Calma, mano. Maluco caiu, velho. A gente já tá com 3. Isso, boa. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, cavaleiro. Boa, cavaleira. Ai, meu Deus. Ele pulou. Ele pulou, velho. Calma aí. E aí, cavaleça aqui no seco mesmo. O maluco tá lá embaixo. Subiu. Então que vamos. 10 vivos. Cavaleiro Supremo. Batman. A skinzinha lá da Season 2. Modificada que eu não lembro o nome. Vamo lá, hein. Vamo lá, hein. Bate rombra. Mostra o que tu veio. As suas origens. Da Liga da Justiça. Eu não sei. Eu não sei porque que eu abri isso aqui. Eu não sei. Ó, tem gente ali. Tem gente ali. Opa. Foi um tiro de alerta. Foi um tiro de aviso, hein. Foi um tiro de aviso. Fica aqui. Ai, começou, velho. Começou. Ele tem a box... Eles tem a box inteira. Mas... De boa. Eles tem a box inteira. Eles vão querer ficar aqui, ó. Meu Deus, velho. Toma. Tira de aviso. Tira de aviso. Tira de aviso. Cara, mais um tirinho. Meu Deus, cara. Para de fazer isso, desgraça. Vai pro teu lado, pô. Meu... Vai do céu, velho. Eu não acredito. Meu Deus, filha da... Meu Deus, filha da... Filha da... Sai daqui. Caraca, mano. Caraca, filha da... Caraca, mano. Meu Deus, cara. Que maluco doente, velho. Mano, por quê? Por quê? Caraca, mano. Caraca, mano. Os malucos... Acho que é pegadinha, mano. É pegadinha. Vai chegar no... No final, vai aparecer... É... Caraca, mano. Eu vou... Eu vou... Eu vou levantar a carga. Aí, seis vivos, velho. Seis vivos. Seis vivos. Seis vivos. Dez kills da equipe. Bora, bora, time. Bora, bora, time. Ó, o outro tá rushando sozinho lá. Na esquerda. Quer ver... Ah, mano. Tá rushando sozinho ali da esquerda. Não vai. Não vai. Isso vai dar galho. Não vai. A gente tá no raio. A gente tá na safe. Aí, eu avisando. Eu não acredito. Eu não acredito. Tinha que ser, velho. Tinha que ser. Aí, deve ser um maluco aqui. Ah, mano. Tomei. Tomei. Por quê que tu foi rushar, desgraça? Meu pai do céu. Ahhhh�... él. C Sherry. ịnhatt. Você não está rating. Tá queles. Todas eles consistent. Todas eles vão yearver. Algo cuorener nessa, né? Aqui está mesmo eu... Quebração! Eu acho que não a pena... Estáнок Kur disappoint. Ah Mémeleza aí. Não preciso ver... Transcrição e Legendas Pedro Negri